A HyperOS Global atualizou e finalmente a Xiaomi liberou um recurso que todo mundo estava querendo Pessoal, se você recebeu uma atualização no seu celular Xiaomi recentemente Verifica agora se esse recurso já está liberado para vocês Pessoal, basicamente aqui na central de controles nós temos a inclusão aqui De um novo recurso que vai te ajudar muito no seu dia a dia Essa é a minha central de controles sem o novo recurso ativado Mas eu vou ativar agora para vocês verem, galera Temos aqui então na parte de configurações Quando você desce aqui até notificações e barra de status Aqui pessoal, temos um novo recurso na parte de baixo Que é o Xiaomi Smart Hub O Mi Smart Hub, finalmente a Xiaomi liberou, a gente vai ativar E se liga agora como é que vai ficar a sua central de controles Desse jeito aqui, galera Olha só que bacaninha Esse é o visual da sua nova central de controles Pois é galera, está aqui Xiaomi Smart Hub Como é que ele funciona? Simplesmente pessoal, você vai agora tocar aqui no Xiaomi Smart Hub E vai surgir essa opção aqui mostrando o modelo do seu dispositivo E aqui os dispositivos vestíveis que você tem Um fone de ouvido, um relógio, até mesmo um tablet Como é que você faz para conectar? Simplesmente você vai pegar um fone de ouvido que você tem Levanta a tampinha aqui E olha só a mágica acontecendo Galera, vai haver aqui a conexão com o seu fone que você tem aí E é só você fazer essa conexão E vai surgir esse pop-up aqui Mostrando o modelo do fone, nível de bateria E você põe aqui em concluído Pessoal, não acabou Olha como é que funciona aqui agora o Xiaomi Smart Hub Tudo que você tiver de aparelho conectado Ele vai ficar aqui nesse ecossistema Então você pode selecionar, por exemplo Aqui os seus fones de ouvido E aqui você tem um controle máximo do seu gadget Por exemplo, você pode ativar aqui O modo cancelamento de ruído Ele vai funcionar obviamente quando ele estiver no ouvido Tem o modo transparência Aqui, olha só Modo transparência Surge essa nova animaçãozinha aqui em cima Vocês estão vendo pessoal? Mostra o nível de cada fone Você pode ativar aqui, cancelamento de ruído Quando você estiver com os fones no seu ouvido Olha só, apareceu aqui Olha pessoal, que legal Surgindo aqui, né? Nível de bateria Enfim, bem interessante mesmo Olha galera Você tem que travar aqui os sensores para ele poder funcionar Desativado Olha só Cancelamento de ruído E dá para você também mexer no nível de volume pessoal Configurações adicionais Nível de bateria Isso aqui funciona para tudo Aqui em configurações adicionais Você vai ver as configurações adicionais Do seu fone de ouvido Se for do relógio Também vai ter do relógio Então temos aqui Muito legal O Mi Smart Hub Funcionando em vários celulares da Xiaomi A partir dessa nova atualização Quando você não encontra o seu dispositivo aqui Você pode conectar manualmente Só seleciona aqui a opção E aí pessoal O próprio sistema da Xiaomi Vai puxar aqui E dizer os dispositivos que você pode conectar Uma luz Uma câmera Tá vendo aqui pessoal? Um tablet Um abajur E tudo mais Tá liberado Você pode testar agora No seu celular Xiaomi No seu Redmi E também pessoal Se você receber uma atualização No seu Poco Verifica se está liberado Para vocês aí Pois é Se não aparecer Vem aqui em configurações E procura por essa opçãozinha aqui Pessoal É a nova opção De interconectividade Ela está aqui Então vai aparecer aqui As conexões que você pode fazer Com o seu dispositivo Sincronizar a rede Área de transferência Permissões E tudo mais Belezinha pessoal? Somente precisa atualizar O seu celular Xiaomi Para verificar Se essa função Está liberada Para vocês Pessoal Lembrando mais uma vez A minha versão da HyperOS É esta daqui HyperOS 1.0.7.0 Temos aqui A versão do Android Um Android 14 Tá pessoal? Não estou com outra versão Do Android não Não chegou o Android 15 Para mim ainda não Verifica se está tudo Funcionando para vocês Olha que coisa linda Olha que legal Tudo conectado aqui Através do novo Xiaomi Smart Hub Vou ficando por aqui então Em busca de outras Dicas e truques Você aí Deixa o like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Comenta se já está liberado Para vocês Essa função aqui Vou ficando por aqui E você Fica tech Fica alerta Até o próximo vídeo Pessoal Tchau 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 Tchau